Eu já pensava antes, mas não é só uma coisa que a Megumin gostaria de comer, ou seja, não é uma coisa que eu gostaria de fazer? Eu tenho que fazer isso. Não pode ser que você não tenha que fazer. Mas, olha, não é uma pessoa que se torna, não é uma pessoa que se torna, ou seja, se juntar, ou se torna, ou se torna... A Megumin podia até não pensar sobre esse assunto, mas depois de conversar sobre isso com a Yung Yung, a garota começou a pensar sobre isso e então a gente descobriu qual era a meta dela em relação ao seu futuro parceiro, e então a Yung Yung faz uma previsão 100% assertiva sobre com quem ela ficaria.